Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A cumplicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. Vem! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oi, gente! Meu nome é Lorena Galter. E eu sou Nathalie Criz. E a gente veio mostrar porque você vai estudar no melhor faléje da região. Vem! É claro que além dessa estrutura maravilhosa, ginásio de esportes e salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos a unha para o ENEM para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e a aprovação dos concursos militares. A gente está esperando o que para fazer parte do melhor canal da região? As matrículas já estão abertas, então corre, porque o meu futuro aqui já está garantido. Tudo começou aqui, na Unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida, os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a Unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A publicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e um sucesso garantido. BAM! Tchau! 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 Oi gente, meu nome é Lorena Gauter. E eu sou a Nathalie Cris. E a gente vem mostrar porque você vai estudar no melhor palés da região. Vem! Tchau! 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 É claro que além dessa estrutura maravilhosa, ginásia de esportes, salas climatizadas, também temos professores altamente qualificados. Preparamos a aula de Paranem para o ingresso nas melhores universidades públicas do país e aprovação nos concursos militares. Está esperando o que para fazer parte do melhor palés da região? As matriculas já estão abertas, então corre porque o meu futuro aqui já está garantido. Tudo começou aqui, na Unidade 1. Levo daqui as melhores lembranças da minha vida, os melhores professores, as aulas divertidas e as atividades. Tudo isso me trouxe até a Unidade 2. Aqui eu consigo enxergar o meu futuro, sonhos e projetos. A publicidade, professor e aluno são essenciais para o meu sucesso. Música Toda a equipe é muito empenhada, acompanhando de pertinho a nossa evolução. Música Médico, militar, advogado, professor, cientista, o que você quer ser? Aqui temos a base e o sucesso garantido. FAM! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto